Hi! Tudo bem com você? Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a gente pode fazer quando a gente está começando do zero. Quando eu digo do zero, é do zero mesmo, tá? Então, papel e caneta na mão and let's go! Bom, a primeira coisa que um aluno que está começando do zero deve ter é um caderno de vocabulário. E eu já falei sobre esse caderno algumas vezes, se você me acompanha há um tempo, você já sabe disso. Esse caderno é importante para você não só anotar palavras desconhecidas e voltar nelas depois para revisar, como também para ir vendo a sua evolução. Depois de meses ou até um ano ou dois estudando inglês, você pode voltar lá no começo e ver as primeiras palavras, ver o que você fez ali, o que você anotou. Existem várias formas de trabalhar com esse caderno de vocabulário. A primeira delas é não só anotar as palavras e os significados à medida que você for encontrando com eles no dia a dia, mas também formular frases de exemplos para quem é muito visual, para quem é um aluno de estilo visual, desenhar algo que represente aquilo ali, ou anexar uma figura, ou uma imagem, ou um recorte ali que represente aquela palavra vai te ajudar muito também. Além do caderno de vocabulário, você vai ter um grupo no WhatsApp só com você mesmo para você estudar inglês. O principal objetivo e função desse grupo é você gravar áudios e mandar para você mesmo. Isso vai permitir que você também documente o seu progresso, o progresso da sua pronúncia, do tamanho das frases que você fala, de como você está falando essas frases e do que você está aprendendo, assim como no caderno de vocabulário. Só que o caderno de vocabulário é uma documentação escrita e o grupo vai ser mais falado. Você pode utilizar o grupo para escrever também? Pode, pode enviar links, pode enviar material, pode concentrar algumas coisas do seu estudo de inglês ali, né? Mas ele é principalmente para gravação e envio de áudios, ok? Outra coisa que você pode fazer quando você está começando do zero é lançar mão do uso de algum aplicativo diariamente. Isso mesmo, aplicativo especialmente de vocabulário para o seu uso diário. Um que eu recomendo bastante para quem é iniciante, mas não recomendo para quem é intermediário ou avançado, porque realmente vocabulário básico é o Duolingo. E ele ainda vem com a vantagem de te mandar lembretes todos os dias para você estudar. Ele é todo gamificado, então é bem divertido de usar e tem bastantes lições. Então dá para você usar todo dia um pouco e chegar aí no final do Duolingo, zerar o Duolingo, né? Já aí quando você estiver entrando no seu intermediário, se você estiver usando concomitantemente com outros estudos de inglês, com o seu planner, com o seu curso e etc, tá? Então recapitulando aqui, para quem está começando do zero, caderno de vocabulário, anotar, traduzir, fazer frases de exemplo e ilustrar o seu caderno de vocabulário. Voltar nele de tempos em tempos, especialmente a cada três ou quatro dias, tá? Para revisar as últimas palavras especialmente. E à medida que você for acrescentando mais palavras, você vai deixando as primeiras para trás e revisando só as últimas, ok? O grupo de estudos também foi a segunda dica que eu dei para você, para você gravar áudios e mandar para você mesmo, com a mesma finalidade do caderno de vocabulário, documentar o seu progresso, revisar, comparar a sua pronúncia, a sua fluência, né? Daqui um tempo que você já tiver estudado mais. E terceira coisa, usar um aplicativo de vocabulário diariamente. Existem outros também, tá? Existe o Memorize, existe o Cake, mas eu sugeri para você o Duolingo, porque ele tem vários lembretes para você estudar todos os dias. Até domingo e feriado, teacher? Sim, até domingo e feriado, principalmente domingo e feriado, porque você vai ter mais tempo livre, né? Então é mais um motivo para você investir aí no seu foco e no seu objetivo. Lembre-se sempre, olho na meta. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje, dessa aula. And I see you in the next video. Bye!